Você me provoca, me deixa excitada, louquinha e doida pra te dar E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Coisa linda, gostosa, sabe conquistar meu coração Joga beijinho, me instiga, vem jogando rabetão Vem quicando, rabetão, vem sentando com rabetão Senta no meu piro, o resumo é sexe, não tô nem aí pra tu Senta, 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 vai caralho, senta no meu piro Vem de rota, senta, senta, ai, que final gostosa, mano Vem de rota, senta, senta, vai caralho, senta no meu piro Senta, 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 senta no meu piro Passa o T na rave, ela choca a punta com cara Passa o T na rave, ela choca a punta com cara Passa o T na rave, ela choca a punta com cara Passa o T na rave, ela choca a punta com cara Tá de copão, tá de lança O DJ do Paulie pode te chamar pra gente O DJ do Pag vem batista na casa O DJ do Pag vem batista na casa O DJ do Pag vem batista na casa Coisa linda, gosta de dança Sabe quantos também tem dança Joga beijinho, me instiga Vem jogando, rabetão Vem quicando, rabetão Vem sentando, rabetão Coisa linda, gostosa Sabe quantos também tem dança Joga beijinho, me instiga Vem jogando, rabetão Vem quicando, rabetão Vem sentando, rabetão E aí DJ Lua PJ Sem gracinha, sem gracinha porra Se você me provoca Me deixe citada Louquinha, doida É o baile dos vigaristas Tocando no paredão Música O que é o problema do mundo? O que é o problema do mundo? Música Música Obrigado.